Olha só que interessante, acervo exibe antigos objetos tecnológicos. Sabe quando surgiu o aparelho celular, por exemplo? Na época, foi considerado de alta tecnologia, não foi? Pois é, aquele antigo celular, aquele tijolão, já é considerado peça de museu e outros também. Bom, mas não faz tanto tempo assim, viu? Vamos conferir. Apesar de muita gente nem fazer ideia do que sejam todas essas coisas, um dia tudo isso já foi bem moderno, tá? Mas hoje são raridades e peças de museu mesmo. Máquina de escrever, fax, televisão, olha só o celular, o famoso tijolão, bem diferente dos que a gente conhece hoje, né? O Júlio veio conferir tudo de perto. E sabe o que fez os olhos dele brilharem? Os brinquedos. O Atari que fez parte ativamente da minha vida, onde você tinha que tirar fita, sopra, põe. Outra coisa interessante é o videocassete também. Hoje você baixa o filme, você pega no celular, então tá muito mais fácil a vida hoje. Cada uma dessas antiguidades podem ser vistas no Museu da Estrada de Ferro de Sorocaba. O principal objetivo é trazer uma reflexão sobre o uso dos objetos tecnológicos, né? Que muitos deles já vão se tornando obsoletos muito rápido e hoje em dia eles são peças de museu. E a viagem ao passado continua. Essa câmera fotográfica é a peça mais antiga daqui, da década de 1930. E a fita cassete? Quem é da época pode dizer aí. Com certeza já rebobinou uma. O Júlio encontrou uma câmera idêntica à que brincava quando tinha mais ou menos 3 anos. Quanta lembrança boa, hein? Meu pai tinha uma exatamente igual a que tinha aqui. Onde você tinha que comprar o filme, colocar ele no escuro. Você escolhia o momento certo de tirar aquela foto. Às vezes tirava duas se fosse especial e ia lá e imprimia. Imprimia não, né? Olha o termo. Revelava. Revelava a foto. E quando você via tinha muito mais uma carga sentimental muito maior. E sabe o que mais chama a atenção? É perceber que a gente consegue fazer uma ligação, mandar uma mensagem e até mesmo ouvir uma música. Agora em um só aparelho. Ele cabe na palma da mão com todas essas funções. A evolução trouxe facilidades. Mas é importante refletir sobre toda essa modernidade. Hoje em dia a gente troca de aparelho de celular todo ano só porque surgiu um mais moderno. E a gente não pensa para onde vão esses objetos depois. O que a gente faz com um objeto que já perdeu o uso. Uma coisa é certa. Acompanhar essas transformações da tecnologia é um tanto quanto curioso. Resgata as nossas lembranças. Desperta o olhar para o novo. E ainda faz a gente imaginar o que será que vem pela frente. Isso aí. É isso aí. A exposição vai ficar em cartaz até 31 de outubro. E pode ser visitada de graça. De terça a sexta-feira das nove da manhã às quatro e meia da tarde. E aos sábados e domingos e feriados do meio-dia às quatro da tarde. Tá bom? O museu fica na rua Álvaro Soares 533. Em frente à antiga estação ferroviária.